Meus amigos, olha eu aqui de novo, pastor Ivo Rodrigues. Nós estamos gravando uma série sobre reflexões, que é da autoria minha, que é do meu livro aí. A minha foto aí, o nome do livro, Reflexões, é da minha autoria. E nós estamos na reflexão hoje de número 38, O Poder das Palavras. E se você não é inscrito em nosso canal, já aproveita, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, a gente fica muito grato, se sentir tocado de Deus, de nos ajudar, nas descrições desse vídeo tem aqui o número do PIC, do PIC, da conta, para você fazer aí uma doação. Deus abençoe você fortemente. E aqui tem vários testemunhos, são mais de 150 vídeos gravados, que mais de 200 vídeos, bem melhor, gravado, aonde vai ter aí testemunho, louvor, pregações, coisas tremendas, que toca o coração. E hoje vamos lá, O Poder das Palavras. O Poder das Palavras é esse aqui, está aqui, é O Poder das Palavras. O Poder das Palavras é uma reflexão que aconteceu. O homem, ele vivia mendigando. Ele vivia mendigando, sempre ele mendigava. Aí um dia, ele voltando para a sua casa, ele achou uma folha de papel no chão de um livro, e lá no livro estava assim, tudo o que você dizer a seu respeito será. Tudo o que você falar a seu respeito acontecerá. Ele achou bonito a frase, então ele mandou fazer um banho bem grandão assim, e ele colocou lá, Eu sou o homem mais bonito do mundo, eu sei que sou. Sempre afirmava dizendo que ele era. Eu sou o homem mais saudável do mundo, com a maior saúde, e eu sei que sou. E ele colocou aquilo com o maior carinho mesmo ali, e colocou com o maior segurança. E as pessoas passavam ali, estava lá, Eu sou o homem mais bonito do mundo, eu sei que sou, sou o homem mais rico do mundo, eu sei que sou. E estava lá aquela frase. E as pessoas acharam bonito, uns tiravam foto, e é de certo. Um dia, um rapaz parou o carro, deu a ele uma ajuda e fez a ele um convite. Você, gostei muito de você, você não quer trabalhar comigo? Você começa como office boy? E ele disse sim. Achou bem, foi. Começou numa grande empresa, limpando os banheiros, limpando o chão, ajustando alguma coisa, ajeitando alguma coisa. Passado seis meses depois, ele já estava ali dentro da empresa, no outro cargo melhor. Passado um ano depois, ele já era ali uma pessoa de grande responsabilidade, era o encarregado de um núcleo. Dois anos depois, ele já era o gerente daquele mesmo núcleo. E passado três anos depois, ele já era o gerente de quatro núcleos. Passado cinco anos depois, ele já era o sócio daquela empresa. Ele já era o sócio daquela empresa. Subiu muito na vida, conseguiu comprar chacra, carro, fazenda, carros e etc. E sete anos depois, ele já era ali o sócio. No meio daqueles sete sócios, ele já era o quinto sócio. E aí, tinha muito dinheiro. Um dia, ele foi fazer uma entrevista, uma reportagem sobre ele, e perguntou, a repórter perguntou para ele, é verdade que sete anos atrás, o senhor vivia mendigando numa praça, com um canequinho na mão, pedindo ajuda das pessoas? Ele disse, sim, é verdade. E como o senhor mudou dentro de sete anos, tão rápido assim? Ele disse, tudo que a gente acredita vai dar certo. A repórter olhou para ele e disse, é verdade que um pedaço de papel que você achou no chão, na enxurrada da água, mudou a sua vida? Ele disse, não, não é o pedaço de papel. É verdade que eu achei o pedaço de um livro, que dizia, tudo que você disser sobre você, acontecerá. Eu fiz um banner, coloquei a placa, mas aquele pedaço de papel é simplesmente um pedaço de papel. Se eu não tivesse acreditado nas palavras que estavam escritas, e nas palavras que estavam faladas ali, que tudo que você acreditar, você será. E se eu não tivesse acreditado, impedido com fé a ajuda de Deus, eu não seria nada, eu seria simplesmente aquele mendigo até hoje. Não é o pedaço da folha de papel que me mudou, mas foi o poder das palavras que me mudou. Se você fala que você é um derrotado, um derrotado você será. Se você fala que o seu filho é um burro, um burro ele vai ser. Porque você está maldiçoando o que você gerou. Mas se você traz para você coisas boas, coisas boas acontecerão na sua vida. E ali, aquele homem falou, claro, muitas pessoas não obtêm vitória porque reclamam. Casa velha, menino vai burro, marido vai besta, mulher vai besta e etc. Você acaba maldiçoando o seu patrimônio. Como você vai prosperar se você maldiçoa a mulher que você deita com ela, que você tem, que você abraça, que você beija, que te saceia. Como você vai maldiçoar o seu filho que foi gerado através de você. Como você vai maldiçoar a casa que você mora. Como você vai maldiçoar a comida que você alimenta, que está dentro de você. Como você vai maldiçoar o seu próprio país, aonde você nasceu, que você tem nacionalidade. Tem seu documento lá. Maldiçoar a sua cidade, seu estado que você nasceu, a cidade que você nasceu. Não tem como você se prosperar amaldiçoando. Você tem que começar a aprender a abençoar. As palavras que você diz a seu respeito, se são palavras de vitória, vitória será na sua vida. Se são palavras de derrota, derrota será na sua vida. Aprenda a partir de hoje, abençoar você, abençoar quem está perto de você. O que Deus disse para Jó, capítulo 42, versículo 9 e 10? E o Senhor disse a Jó, E quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó. É orando, não é amaldiçoando, é abençoando. O que David disse? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ruja a minha cabeça e meu cálice transborda-me. É assim que Deus vai nos abençoar. É quando nós começar a aprender, pegar as palavras e botar para dentro de nós, a vida muda. De você, só sabe, vou morar, reclamar, nada vai mudar. Querido Deus, abençoa essas vidas, abençoa essas pessoas. Que elas tenham novas atitudes, novas ideias, novas palavras. Que algo venha mudar na vida delas, em nome do Senhor dos Exércitos. Que eles aprendam a abençoar, em vez de maldiçoar. Amém? Amém? Deuteronômio, capítulo 28, fala. Aquilo que você abençoa, abençoado será. Aquilo que você amaldiçoa, amaldiçoado será. Amém. Obrigado.